É amor, casamos, graças a Deus realizamos nosso sonho, espero que eu seja um bom marido pra você, quero te falar que eu vou te fazer muito feliz e se hoje estamos aqui é graças ao nosso esforço, é graças a Deus primeiramente e eu quero te falar que eu te amo muito e pra sempre vou te amar, tamo junto amor, vamos escrever a nossa história juntos. Amor, bom, me pegaram de surpresa, né? Mas acho que nunca é surpresa quando é pra falar de você, quando é pra falar da gente, do nosso amor. Tô muito feliz, tô realizada hoje, tô completamente feliz e obrigada por tudo, obrigada por fazer parte da minha felicidade, obrigada por ser minha cara a metade, como eu falo, você é meu PP pra sempre, te amo. E sou tão feliz, sou tão feliz, sou tão feliz, agora eu tenho você comigo, foi Deus Quando a gente se conheceu, falávamos por horas e horas, você combinava comigo. Já sabia que era você, já sabia que era você, mas Deus tem o seu tempo, o plano dele era eu te encontrar, tudo aconteceu, você e eu. Deu tudo certo, deu tudo certo, agora eu tenho você comigo, e sou tão feliz, sou tão feliz, agora eu tenho você comigo, foi Deus quem me deu você. Para viver um lindo sonho ao meu lado Pra escrever comigo nossa história de amor Pra entender o que eu sinto, o que eu penso Só você, só você, só você, meu grande amor Agora eu tenho você comigo